E aí galera do Blog Nejo, mais uma entrevista aí via videoconferência e essa dupla aqui a gente já falou com eles algumas vezes aí no Blog Nejo, é daquelas duplas que a gente começou falando antes do estouro, depois falou pós no pré-estouro, que foi no lançamento do primeiro álbum da série lá na praia, e esse álbum rendeu uma continuação que colocou eles aí no topo da música sertaneja como uma das duplas mais queridas aí do Brasil, estão lançando um projeto novo e a gente tá tendo prazer de falar com eles, ainda que nesse período de pandemia aí seja possível falar só através de teleconferência, mas tá dando pra fazer, pra conversar com eles um pouquinho, recebendo aqui no Blog Nejo de novo meus amigos Matheus e Cauã. E aí Marcão, saudade cara, falar com você e muito bom né, saber que passaram tantos anos aí, você é um cara que apostou desde o comecinho, eu lembro de ler o Blog Nejo lá atrás e você sempre falava apostas pro ano tal, ano seguinte, a gente sempre tava lá nas suas apostas e hoje, graças a Deus a gente viveu uma realidade muito bacana né, que o Brasil inteiro aí pôde nos acolher com o maior carinho do mundo, e você é um cara que participou disso tudo, é muito gratificante pra gente ter sua amizade até hoje. Eu que agradeço mesmo aí tá junto com a gente sempre, Matheus e Cauã já são meio que figurinhas tarimbadas no Blog Nejo, é um prazer pra mim tá falando disso. Eu não vou estender tantos assuntos, porque a galera gosta de ver as entrevistas longas do Blog Nejo, mas como o negócio hoje é mais rápido, até porque vocês estão fazendo vários atendimentos, eu vou fazer algumas perguntas até relacionadas ao novo projeto, algumas coisas também relacionadas à carreira. Inicialmente perguntar, vocês mudaram de Goiânia pra São Paulo, meio que deixaram a coisa mais focada na carreira mesmo, saíram daquele mainstream lá de Goiânia, aquela intensidade da música lá de Goiânia, focaram em coisas mais profissionais, estão até com estúdio em casa, ou seja, vocês meio que saíram daquele esquemão goiano pra focarem no próprio trabalho de vocês, costumam produzir dentro de casa, por assim dizer, com amigos, seja com o Daniel que é o cara que trabalha com vocês, com outros profissionais que estão mais ligados a vocês, como que foi essas escolhas ao longo da carreira de estar mais centralizado o trabalho do Matheus Cauã, ao invés de estar mais ligado aos demais artistas, por assim dizer? Então, Marcão, o Matheus veio primeiro pra São Paulo, né? Ele, acho que foi, já tem cinco anos que tá aqui? Quase cinco anos. Em quase cinco anos que ele tá aqui, ele veio primeiro e eu comecei a perceber que ele ficava mais em casa do que eu, porque aqui em São Paulo, querendo ou não, a concentração de shows, de voos pra gente estar viajando facilita bastante, né? Apesar de a gente amar Goiânia, a gente ter a nossa terra do coração e nossa família toda tá lá ainda, mas a gente veio realmente pra facilitar nosso trabalho, pra gente poder aprender mais coisa, poder tá perto também das grandes televisões, de tá perto das grandes rádios aqui de São Paulo. E acho que foi bem bacana pra nossa carreira, pra nossa vida, foi um aprendizado bem bacana. O Matheus tem quase cinco anos, eu tenho quase quatro anos que tô aqui também. E a gente gosta muito aqui também de São Paulo, a gente faz muitos shows no interior de São Paulo, na grande São Paulo também, então facilitou bem a ida pros shows em tudo na nossa carreira. E produzir também, né? A gente construiu um estúdio aqui em São Paulo, estamos produzindo, fizemos o último trabalho aqui também aqui em São Paulo, junto com os nossos músicos, produtores aí, ficou incrível. Vocês vieram com dois projetos do Na Praia lá, e depois vieram com um DVD em São Paulo. Aquele DVD gravado em São Paulo deu a impressão que ele foi trabalhado meio que assim, assim, não foi trabalhado de forma completa, tanto é que na nova linguagem aí desse novo projeto, voltou um pouco da linguagem do Na Praia, né? Aquela coisa mais sunset e tudo mais de novo. Por que que vocês acham que foi meio que um ponto fora da curva nesse período, desde que a dupla chegou assim no topo aí da música sertaneja? Esse projeto anterior, no caso de São Paulo, que às vezes faltou uma visibilidade maior, assim, ou um trabalho mais intenso? Vocês sentiram isso também, ou realmente foi algo que não estava nos planos? Sim, Marcão, acho que a gente está no sétimo DVD da carreira, e esse projeto de São Paulo foi mais uma realização pessoal, assim, a gente vê. A gente realmente quis colocar algumas coisas ali, alguns elementos, algumas coisas que a gente sempre gostou de ouvir. Eu acredito, cara, que hoje em dia com a intensidade que as pessoas consomem, até o nome do projeto é meio engraçado, que é intensamente hoje, né? A gente fez algo voltado para um lado mais pop, né? Que você sabe que a gente tem essa vertente também muito forte. E na época, cara, a gente acabou lançando aquela música ao Vive a Cores com a Anitta, um pouco antes ali, acho que um mês antes da gente gravar o DVD, e a música tomou uma proporção muito grande, assim, né? E aí quando a gente veio com o DVD, que a gente sabe que demora lançar, depois que a gente grava e tudo, acabou que isso acabou ficando um pouquinho antigo, assim, ficou um pouco... eu particularmente, eu adoro esse projeto, para mim é o DVD mais bem produzido, mais bem gravado da nossa carreira até hoje, musicalmente falando, né? Mas a gente acabou tendo que mudar o foco a partir daí, porque a música tomou uma proporção muito maior do que o projeto, né? E logo depois também a gente viu que o mercado, a sonoridade mudou, a gente está acostumado muito com isso e a gente tem se adaptado, né? A todos os momentos aí do mercado, mas eu acho que a sonoridade, bem na hora que a gente ia lançar o DVD, mudou. Você pode notar que vieram vários artistas lançando algo mais simples, tendo uma visão musical diferente, totalmente diferente daquele projeto. Então, para a gente se readaptar a esse novo mercado, a gente teve que realmente dar uma afastada nesse projeto e começar a repensar. A gente é bem preocupado com essas coisas, né? Então, eu acho que ele ficou um pouco de lado, foi um DVD que teve um investimento muito alto, foi um DVD que a gente realmente esperava muito, mas que acredito que soma bastante, quando você olha para os 10 anos de carreira do Matheus Calé, é um DVD que somou muito para a nossa maturidade musical, né? Então, eu acho que vejo de uma forma muito positiva, assim, a gente tem essa cobrança diária, que a gente tem sempre que gravar algo, que vai realmente estourar várias músicas de um projeto, a gente faz para que isso aconteça, mas nesse projeto em si, realmente, a gente não teve o foco que foi necessário para, eu acho que fazer andar a sonoridade, como eu já te disse, mudou bastante, assim, do que o mercado estava pedindo. Então, a gente teve que se readaptar e logo depois a gente já veio com outro projeto. Vocês acham que essa readaptação, no caso, por exemplo, é uma coisa que eu via, o Matheus Calan carregava uma linguagem pop muito forte, né? Desde lá do começo da carreira e até mesmo na praia, apesar das músicas já, nos dois DVDs, terem uma linguagem mais moderna, mais contemporânea, que eu falo com relação à música sertaneja, trazerem baixada, esses negócios todos, a gente ainda via o lado pop bem evidente, né? No Matheus Calan. Já no disco acústico, aí, no Tem Moda Pra Tudo, vocês vieram bem de encontro ao mercado naquele momento. Vocês não sentiram, às vezes, que vocês estavam quebrando muito da identidade do Matheus Calan, ou realmente era aquilo que vocês estavam buscando, assim, tentar trazer uma nova identidade para a galera ver o Matheus Calan de uma forma diferente e tentar tirar esse estigma pop? Então, acho que naquele momento a gente queria fazer aquilo também, que era uma coisa que a gente sempre teve vontade também, de gravar algo mais sertanejo, apesar de a gente ter feito os outros trabalhos mais pop, como você disse, a gente queria fazer também algo mais voltado para o sertanejo, que fosse gravado em Goiânia também, que é onde começou toda a história do Matheus Calan, e o Tem Moda Pra Tudo. Realmente foi um projeto, desde quando a gente pensou, né, a gente queria fazer algo mais sertanejo, foi onde a gente juntou grandes amigos e grandes artistas aí que a gente é fã demais, que é o Jorge Matheus, o Gustavo Lima, a Marília Mendonça, para fazer parte desse projeto também. Então, Marcão, acho que foi uma mudança também necessária, a gente precisava também mostrar esse outro lado do Matheus Calan, e o Tem Moda Pra Tudo, acho que mostrou também esse lado mais sertanejo, mais violão, a gente não usou tanto eletrônico como a gente usa nos outros projetos, e foi um trabalho que deu um resultado também muito bacana para a nossa carreira, que vou ter que superar, foi uma música que tocou, é uma das mais tocadas durante o ano inteiro, depois veio Quarta Cadeira também, com muita força, foi um DVD que acrescentou muito, e essa mudança foi, a gente procurou ela também. Eu acho também, Marcão, que no decorrer da nossa carreira, a gente começa a perceber que a gente realmente tem que acompanhar um legado ali que as pessoas estão fazendo, isso é muito importante, até para as duplas que estão começando, eu acho que às vezes o cara tem uma coisa muito formalizada na cabeça, eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui é minha essência, claro que a gente tem a nossa essência sertaneja, porque senão a gente nem era uma dupla sertaneja, e a gente sempre foi, mas a gente realmente em alguns momentos buscamos acrescentar outras coisas para realmente ser diferente de tudo que estava rolando, e a gente pensa assim até hoje, você vai ver que nesse projeto agora, tem algumas músicas também que estão levadas bem pop, outras mais sertanejas, digamos assim, mas eu acho que tudo acrescenta, a gente viajou em vários estilos, eu acho que talvez a dupla sertaneja que mais tenha viajado, no sentido da palavra, em gravar com vários gêneros, Anitta, Kevinho, Alok, então a gente não é muito bitolado nisso, acho que a música é um tema universal, onde as pessoas podem fazer o que elas quiserem, esse negócio de ser tão conservador nesse sentido, eu acho que acaba pesando, limitando muito as duplas a fazerem, até se reinventarem, tá certo que a gente acredita muito que esse lado conservador também é o que mantém a música sertaneja tão forte, mas eu acho que a gente tem que se reinventar, e a cada projeto a gente tem feito isso, quando a gente acha que tem que dar um passo para trás, a gente vai dar, quando a gente achar que é hora de dar dois para frente, a gente também vai dar, e de uma maneira que as pessoas vão se identificar com cada projeto que a gente grava, e alguns vão ser maiores que outros, outros nem tanto, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo a nossa carreira hoje, acredito que é uma carreira muito estável, digamos assim, a gente pode sim viajar e tentar trazer sons novos, claro que mantendo sempre a nossa essência. E uma coisa que eu acho que vocês fizeram, talvez pensando de forma inteligente até, em não se igualarem tanto aos demais artistas, é uma aposta em coisas que outros artistas talvez não estão apostando, por exemplo, Vaneira, vocês trabalharam a quarta cadeira, agora Litrão, diferente da maioria dos artistas que até então vinham só com baixata, apesar da gente estar percebendo que, por conta da pandemia, e da total inexistência das festas e tudo mais, as músicas mais agitadas e tal, vão perder espaço normalmente, e vocês vinham apostando nas Vaneiras, essa escolha por apostar num gênero dentro do sertanejo, que já não é tão trabalhado pelos outros artistas, mas que tem tudo a ver com o Matheus Calan, é uma escolha consciente, talvez de fugir mesmo da mesmice, o que vocês falam a respeito disso? A gente opta muito por gosto musical também, a gente gosta muito desse estilo de música que é Vaneira, que é música mais agitada, é tanto que a gente já lançou reggae, já lançou de tudo aí, e nesses últimos trabalhos, a quarta cadeira foi uma música que é uma música incrível, a letra é sensacional, a música desde quando a gente ouviu a primeira vez, a gente ficou apaixonado, e então a quarta cadeira foi uma música que a gente acreditou, e que veio vindo de acordo com o projeto, as pessoas que foram consumindo ela, que a gente estava com a volta de superar, que é uma música mais romântica, e a quarta cadeira veio crescendo muito, assim, durante o trabalho também, e agora foi a Litrão, a gente saiu com a Litrão, que também era uma música que a gente achava um tema muito especial, um tema legal, divertido, bacana, a gente escolheu essas maneiras, acho que, como você disse, pelo momento, agora vamos lançar aí amanhã o nosso novo trabalho aí, tem muita música romântica também, a gente vai, estamos apostando agora em alguma romântica, para a próxima. Eu acho que o que você falou faz total sentido, Marcão, porque realmente as pessoas vão mudar a forma de ouvir música, a gente vai ter que mudar a forma de fazer música, a gente vai ter que entrar nessa onda, porque essa pandemia, cara, é algo que veio realmente para mudar a vida das pessoas de uma forma geral, assim, em qualquer segmento, seja musical ou qualquer outro segmento profissional. Mas eu acredito que agora, algumas músicas nossas têm ganhado forças antigas, ganhado muita força, músicas antigas, que têm ganhado muita força agora novamente nas rádios, eu ligo a rádio aqui em São Paulo, estou sempre ouvindo, sei lá, Que Sorte é Nossa, nessas horas, músicas que a gente gravou lá atrás, há seis anos atrás, que voltaram. Porque eu acho que o tema que as pessoas estão vivendo agora tem que condizer com as músicas que elas escutam, né? Não adianta você falar, eu vou para o boteco tomar todas, eu vou reunir meus amigos se as pessoas não estão fazendo isso. Então, é algo onde você pode perceber que a música realmente é muito ligada ao cotidiano, né? Na vida das pessoas. Então, agora, cara, eu acho que o assunto principal é a gente vir realmente com a música que eu acredito muito, Marcão, que a gente vai lançar, que chama Solteiros Também Amam, que é uma música romântica, mais leve e tal, e faz total sentido de lançar essa música agora, que vai ser provavelmente a música de trabalho. Então, a gente vai dar uma mudada de novo, é uma música bem pop, bem romântica, e uma música bem especial nesse projeto, eu acredito muito nela, e depois eu acho que, que tudo isso passar, a gente realmente vai ter que entender como que vai ser o mercado de novo, pra gente conseguir, mais uma vez, se readaptar a tudo que vai acontecer. Mas, eu acho que as vaneiras não vão sair nunca de moda, mas, as pessoas estão ouvindo bem menos agora, acredito. Deixa eu perguntar, então, a gente fazer, daqui a pouco eu quero fazer um trechinho da Litrão e um trechinho dessa nova de trabalho, mas antes eu quero fazer uma pergunta, que houve uma discussão recente aí, e Matheus, no caso, a galera acabou citando muito, Matheus, por ser um artista que veio, acendeu da composição também, né, o Matheus teve muitas músicas estouradas como compositor antes de, da dupla estourar em si, por assim dizer. E a galera cobrou muito, nessa fase das lives, um posicionamento dos artistas com relação aos compositores, até em questões políticas e tudo mais, e muitos compositores ficaram magoados pelos artistas, que são artistas e compositores, não terem, talvez, se posicionado. Como é que você lidou com isso, Matheus, no caso, dessa cobrança dos compositores, que são só compositores, de um posicionamento mais forte dos artistas que vieram da composição com relação aos direitos dos compositores nesse período, já que eles não estão recebendo de rádio, não estão recebendo de show e nada, né, no caso. Então, Marcão, eu até fui um pouco leigo nessa história, porque no começo das lives, a gente estava realmente muito perdido, assim, eu praticamente fui o primeiro a fazer a live no Brasil inteiro, de todos os artistas, pra você ter uma ideia, eu peguei meu celular, abri o nosso canal do YouTube e chegou uma hora que tinha mais de 100 mil pessoas assistindo, eu lá em casa, bebo, bebendo vinho e cantando, e aí eu falei, poxa, cara, isso aqui é a nova, a gente tem que entender isso aqui pra fazer isso aqui virar uma forma de entretenimento diferente. Então, uma das coisas que pegou a gente de surpresa foram as lives, e isso tomou realmente muito tempo pra gente focar pra ver o que ia fazer, como que funcionava, como é que poderia ser mais profissional e justamente foi nesse período que aconteceu o estudo. Então, assim, eu não consegui focar em um assunto e eu não quis falar, não quis me posicionar porque eu não estava inteirado daquele assunto 100%. Então, assim, quando a gente também tem esse lado artista de cantar, de ter que fazer as coisas, acaba que isso tomou muito tempo nosso, então eu não poderia falar de uma coisa que eu não tinha propriedade. Então, muita gente me cobrava, ah, você não vai falar disso, da Leital, não sei o que, mas como eu não tive tempo de estudar pra ter um posicionamento realmente verdadeiro, claro que se a coisa tomasse uma proporção ainda maior, eu iria me posicionar porque eu também faço parte dessa classe que é muito respeitada e muito importante, né? Sem compositor, a música nem existiria. Mas eu acho que realmente nessa hora eu não me posicionei porque eu não tinha total confiança no que dizer. Então, até durante a live, as pessoas me mandaram e fala disso, fala daquilo, mas eu não quis falar porque às vezes eu poderia falar alguma coisa errada e poderia até piorar a situação. Então, eu sou um cara muito discreto também em relação a levantar polêmicas, Marcão, porque eu acredito que às vezes as pessoas certas falando, as pessoas certas que estão ali resolvendo aquele problema, poucas pessoas conseguem resolver o que você não precisa de fazer um monte de gente entrar naquela onda e poder se posicionar às vezes de uma forma errada, como eu disse. E sobre, ainda sobre esse negócio das lives, você veio com uma ideia para meio que formalizar, de certa forma, essa coisa toda das lives que é o aplicativo lá, o Live Live. Há quantas andas? Parece que a gente meio que viu naquela época que o Conar veio em cima, muita gente veio, ah, os sertanejos vão vir com o novo aplicativo e o Matheus está encabeçando. como que está o andamento desse projeto, do aplicativo, só para a galera saber mesmo. Então, Marcão, só para você entender, cara, às vezes as pessoas veem como oportunismo, né, do momento que a gente está vivendo, que o cara está fazendo para pensar em ganhar dinheiro, enfim, o projeto está andando a mil, já está tudo aprovado em todas as plataformas, está tudo lindo, assim, é muito diferente de você ver uma live no YouTube ou em outra plataforma do que vai ser. Então, as pessoas só vão entender realmente depois que a gente lançar o projeto. Inicialmente, Marcão, para você ter uma ideia, a gente estava com a intenção de, sei lá, de cobrar um valor ali para poder bancar os custos, etc. Inicialmente, a gente está pensando já em reverter isso para não cobrar nada, só que não vai ser uma live só musical, a gente vai tentar unir como se fosse um programa de televisão com uma live, contando a história do artista desde o começo e passando por vários momentos, as pessoas vão poder, né, conversar, interagir de uma forma muito diferente, assim, a gente tem visto várias plataformas lá fora, inclusive, inclusive serem lançadas nesse momento. Eu quis dar uma esperada agora, a gente ia lançar esse mês, justamente por isso. A gente não quer, a intenção nossa não é competir com ninguém ou lançar uma coisa para as pessoas mudarem a forma de pensar, mas a gente deu uma esperada, provavelmente a gente vai lançar em junho com vários shows que a gente já está, já tem contratados, mas vai ser de graça, pelo menos no começo e para sentir mesmo o que as pessoas vão achar, eu acho que depois dessa pandemia as pessoas vão mudar a forma de ouvir música, a forma de pensar, às vezes os shows também vão diminuir e vai ser uma forma dos artistas terem como trabalhar, fazer show, lançar música, então é mais uma plataforma que veio para somar, assim, mas está a mil, já está tudo pronto, só que a gente quer esperar a hora certa para poder jogar no mercado para não ter realmente esse assunto aí do que o cara está, sei lá, passando o carro na frente dos bois, enfim, é um projeto só que está rolando bastante que vai acontecer, mas de uma forma diferente, assim, a gente vai transmitir shows depois que tudo voltar ao normal, bastidores, que é algo que as pessoas gostam muito de ver, né, então, assim, a gente está pensando, para você ter uma ideia, para contar aqui, primeira mão, sei lá, meia hora antes do artista subir no palco as pessoas vão ter acesso a tudo o que acontece dentro do camarim dele, o que ele faz, o que ele come, então, assim, ele vai poder contar uma história ali antes, realmente conversar com o celular como se estivesse falando com um amigo, então, tem várias vertentes, assim, que agora não dá para a gente usar ainda, então, a gente quer esperar um tempo para dar para a gente usar todas as funcionalidades. Beleza, eu quero agradecer muito, assim, que nem a galera que está assistindo, o Matheus Calão hoje está fazendo uma bateria aí de entrevistas, conseguir esse tempo com eles, para falar direitinho, tentar tirar o máximo possível no menor tempo possível, por isso que não teve tanta música, mas não pode deixar de fechar com música, né, se vocês puderem pegar o violão, a gente fazer um pedacinho do Alitrão e depois um pedacinho da nova que vocês vão lançar agora. Olha, fica acompanhado aí no lançamento aí, tem um monte de música legal lá aqui, a galera vai curtir. Depois você fala que você mais gostou. Depois você fala para nós que você gostou. não sou a te fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto, eu tenho certeza vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão, cê quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão, cê quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? tá na sua mão vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Aê, litrão! Agora faz a nova só pra pegar uma exclusividade aí, o lançamento aí, versão exclusiva. Olha lá, só aí, frango. Só deixa eu te avisar Só deixa eu te avisar vai dar saudade e me esquecer não vai ser tão suave e já pensou se o seu corpo reclama que o coração ficou na minha cama antes de ficar solteira sente o drama solteiros também amam chama solteiros também amam, Marcelo acomoda tudo que eu sei que a galera quer ver também obrigado, deixa o recado que vocês quiserem deixar aí pra galera Galera do Blog Nejo Marcão, você e toda a sua equipe é muito gratificante ter a amizade de vocês como eu disse a sua amizade até hoje é a gente que tem uma longa história juntos aí acho que fora de estudo da mídia e tudo nós somos grandes amigos e realmente dentro de casa então é muito legal poder falar diretamente com o amigo e poder bater esse papo aqui por mais que seja rápido mas na próxima vez a gente vai fazer uma entrevista completa aí pra galera obrigado pelo espaço, Marcão valeu Marcão valeu toda a galera do Blog Nejo a gente é muito fã do seu trabalho que Deus te abençoe muito aí que a gente passe por essa logo juntos aí todos nós brasileiros a gente tá aqui pra mandar total força aí pra toda a galera aqui desse país incrível aí um beijão tamo junto sempre valeu valeu Marcão aquele abraço tchau tchauzinho gente até mais tchau